Música Bem-vindo ao Incroyable Universo com a Elisa Hoje você vai finalmente deixar de esquecer como se lembrar das coisas em francês Isso pareceu estranho? Então me siga É importante que você saiba que em francês existem duas formas de falar lembrar Lembrar, sei lá, por exemplo, eu poderia falar Eu não lembro onde eu pus a minha chave, eu lembro do meu primeiro dia de aula na escola Das duas formas eu falo lembrar, mas em francês não Eu tenho o verbo se rappeler e eu tenho o verbo se souvenir Então quando que eu uso cada um deles? A gente usa se rappeler quelque chose ou se rappeler quelqu'un Prestem muita atenção porque se rappeler quelque chose diretamente Eu não uso de E isso é uma coisa que até os francófonos, ou seja, as pessoas que falam francês como língua nativa Erram muito e acabam falando se rappeler de alguma coisa Então, atenção, se rappeler é um verbo que exige mais trabalho da sua mente Você precisa raciocinar, você precisa tentar lembrar alguma coisa com mais esforço Então a gente usa se rappeler Ou seja, eu me lembro da regra, mas eu preciso matutar, eu preciso pensar muito pra lembrar dessa regra Ok, agora você entendeu quando usar se rappeler E quando que eu uso se souvenir? C'est très simple Se souvenir de quelque chose ou se souvenir de quelqu'un Aqui sim, aparece o nosso de E o verbo se souvenir indica que é algo mais emocional Ou seja, não tem tanto esforço da parte daquele que lembra Mas é algo mais ligado às memórias da pessoa Alors, je me souviens pode ser usado desta forma Prestem atenção em mais um pequeno detalhe O verbo se rappeler pode sim usar um de Se ele for seguido de um pronom tonique Que são aquelas palavrinhas Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle D'accord? Então eu posso falar Tu te rappelles de moi? Il se rappelle de lui? D'accord? Então, nessas situações, eu posso sim usar o de Finalmente, pra gente terminar É claro que a gente não poderia esquecer o verbo esquecer Eu não sei porque a maioria dos alunos acabam esquecendo Como falar esquecer E a gente fala oublier Je ne veux pas oublier ces règles Alors, si tu ne veux pas oublier ces règles Écris dans les commentaires pour mettre en action ton français Não esqueça de colocar em prática Colocando aqui embaixo, no comentário Frases com o verbo se rappeler E frases com o verbo se souvenir Assim você não deixa nada escapar E cette vidéo a été faite spécialement por Beatrice Tonnet Beatrice, ma chère élève J'espère que tu aies bien noté tout ce que j'ai dit E eu espero que todos vocês façam frases Pra vocês colocarem em ação E em prática o francês de vocês Alors, activez votre français Écrivez ci-dessous Dans les commentaires Des phrases avec les deux types de verbo Merci beaucoup Et à la prochaine Oh, Emile Tu es sur mes genoux ? Por que que a Emile está aqui ? Você vai descobrir no próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti ? Allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada